E essa vai pra galera apaixonada Tô com vontade de ligar Eu tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor O Jasmine me ajudou, por favor Oh baby, sem falta de você aqui Sentando, ficando, beijando Essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua O Jasmine chega pra ajudar Esmael dos teclados Atende o coração desse pobre cuidado Fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor Oh Jasmine, me ajuda, por favor Oh baby, sem falta de você aqui Sentando, ficando, beijando Essa boca que ainda sou o seu amor Essa boca que é só sua Igual você, não acho nem na terra, nem na lua O Jasmine chega pra ajudar O Jasmine chega pra ajudar Ei, 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 ei Eu tô afim de você Tudo que você quiser Vou te matar de fazer De fazer minha mulher Ei, 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 menina Eu tô afim de você Ei, 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 menina Vem, vem, dá seu carinho Eu já não suporto tanto tempo sozinho Vem, 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 menina Ela é você boquedinho Sabe que eu descobri Sobre você E o seu coração Bate forte por mim Eu tô afim de fazer Tudo que você quiser Vou te matar de prazer De fazer minha mulher Eu tô afim de você A bruxou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Onde do meu lado Fico aqui Me imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor É parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse é meu falso É parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse é meu falso Obrigado Obrigado Meu Deus A bruxou Acabou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Onde do meu lado Onde do meu lado Fico aqui Esse é meu falso E vamos chamar na catraca Bonito assim Eu disse Eu disse Se joga, mãozinha pra cima, bate na palma da mão Quebra pro lado do outro, dança e tira o pé do chão E dá o bolinho pra frente, empina a bundinha pra trás Entra na sacanagem, que eu vou lhe mostrar como é que cê faz Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá uma perda que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá uma perda que ela gosta E se quiser contratar o esmaiu dos teclados É o 33987496304, beleza? Eu disse, chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá uma perda que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá uma perda que ela gosta Eu disse, joga, mãozinha pra cima, bate na palma da mão Quebra pro lado do outro, dança e tira o pé do chão Então, bolinho pra frente e pina a mudinha pra trás Entra na sacanagem, que eu vou lhe mostrar como é que cê faz Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá uma perda que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá uma perda que ela gosta E essa é pra galera apaixonada que curte o som dos maiores teclados Chama na catraca e dá uma perda que ela gosta Chama na catraca e dá uma perda que ela gosta É melhor assim É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sair dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múdicos e razões, amores e paixões Vão e vêm com todas as estações Sei lá, não quer mais saber de você Sai dessa coração, nem te entender É melhor assim Sei lá, não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Não vou entender Sei lá, não te quis Múdicos e razões, amores e paixões Vão e vêm com todas as estações Múdicos e razões pra não te deixar Prometemos para sempre nos amar Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender Sei lá, não te quis Múdicos e razões, amores e paixões Vão e vêm com todas as estações Múdicos e razões E a galera apareceu Ei, 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 ei Alô, piriquete Ei, alô, piriquete Fiz semana, estou na balada O tio Luiz e com a mulherada Hoje sou, peguei portada De cabelão, perbaixada Olha que chapa, vendedor Hoje sou o patrão, se liguei Fica louco, quando escuta o peço Passa a mão no cabelo Ei, sua tia em rebola Eu fico doido, tarado Já tô bem, parado As piriquete, fica louco Quando encosta no meu lado Vem com o B de São São Fui embora Ei, 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 ei Alô, piriquete Ei, alô, piriquete É Israel do C4 O volume Fim de semana, estou na balada Com o tio Luiz e com a mulherada Eu sou, peguei portada De cabelão, perbaixada Olha que chapa, vendedor Hoje sou o patrão, se liguei Fica louco, quando escuta o peço Passa a mão no cabelo Faz isso, tia em rebola Eu fico doido, tarado Já tô preparada As piriquete, fica louco Quando encosta no meu lado Vem com o B de São São Vou embora Ei, 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 ei Ei, alô, piriquete Ei, alô, piriquete Ei, alô, piriquete Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal Primeiro que ela faz Você tá no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal Primeiro que ela faz Você tá no meu varal Coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Quero ela outra vez Coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brigar com ela No quintal da minha casa E a pereleca da vizinha Tá sentada no meu par E a pereleca da vizinha Tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha Tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha Tá sentada no meu pé E a pereleca da vizinha Foi embora E a perna é cada vizinha Daí tá perto do sul E a perna é cada vizinha Foi embora Eita que bichinha Mas a farda Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no capital Primeiro que ela paga Você tá no liberal Eita que bichinha Mas a farda Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no capital Primeiro que ela paga Você tá no liberal Coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Quero ela outra vez Coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brinco com ela No capital da minha casa E a perna é cada vizinha Tá sentada na minha vara E a perna é cada vizinha Tá sentada no meu pé E a perna é cada vizinha Tá sentada no meu pé E a perna é cada vizinha E a perenaca da vizinha já está perto do sul E a perenaca da vizinha foi embora Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E eu de barro ela briga Quando eu chegar em casa Depois a briga chega o ventadinho dela Chamo ela de bemzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Oh, negócio bom demais E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega em casa, eu vou fazer amor com ela E essa vai pra galera apaixonada Ninguém curte o smile dos teclados Do volume 1 Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o cara revirou E esse sentimento pernete Ele te bagunça na minha mente Deve passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Algo é menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chama de meu dedo E ainda não me chama de bebê Qualquer era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Qualquer era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando o cara revirou E esse sentimento pernete Ele te bagunça na minha mente Deve passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Algo é menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chama de meu dedo E ainda não me chama de bebê Qualquer era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Ainda não me chama de meu dedo E ainda não me chama de bebê Qualquer era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Boa luzão pra galera de Leme do Prado Boa luzão pra galera de Leme do Prado Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro a ser de nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui E me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Pegar tão perto assim da sua boca E não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro a ser de nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Eu tenho aqui E me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi O negócio é bom demais hein E o chicote estralou meu irmão EDM e gramações gravando tudo hein Esse é moral É romântico pra você Vou ensinar como é que faz Vai mexendo a cinturinha Você fica na frente E eu pego atrás Peguei sabendo que você é muito bagosa Todos que já foram Não é só que isso faz Então vou me pegar daquele jeito Esse é meu defeito Eu posso provar Mas toma cuidado Para não se apaixonar Eu sou gostoso E sem namorar Mas toma cuidado Para não se apaixonar Faz o seu fogo Eu vou apagar Eu vem em mim Que eu apago o seu fogo Eu vem em mim Que eu apago o seu fogo Eu vem em mim Que eu apago o seu fogo Você todo dia Toda hora quer de novo Eu vem em mim Que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fone, você todo dia, toda hora que é novo Eu vou mostrar para você, vou ensinar como é que faz Vai mexendo a sintonia, você fica na frente e eu fico atrás Vem que eu sabendo que você é muito focosa, todos que já foram, aonde você sai Então vou lhe pegar daquele jeito, isso é meu defeito, eu posso provar Mas toma cuidado para não se apaixonar, eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado para não se apaixonar, eu apago o seu fone, eu vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fone, vem em mim que eu apago o seu fone Aô, senhorasim! EDM gravações gravando tudo, hein? Com a Lousão, com o Hélio Pancadã Pois a linda, famosa Samara Deixou bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Catinha negosa É a Samara atrás, você não quer mais, a Samara atrás Um beijo ardente Olhar de serpente É a Samara atrás, você não quer mais, a Samara atrás Oh, Samara, oh, Samara, oh, Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh, Samara, oh, Samara, oh, Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Um beijo ardente, rola de serpente E a Samara atrai, você não quer mais, a Samara atrai Catinha negosa, bonita e charmosa E a Samara atrai, você não quer mais, a Samara atrai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por quem você me trai? Por quem você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por quem você me trai? Por quem você me trai? Oh Samara, oh Samara Me olha diferente, me abraça e não sinto seu calor Dozinho então me sinto, do jeito bem ferido Coração, eu perdendo a razão Você é bela pai, eu não erro que brulho Não vou mais te esquecer E lá você morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só Tem um céu que se abriu pra gente se amar E vocês ali de repente se esconderam de nós E onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar E me lembrar Eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder amor que pena Não posso não Não consigo não Quero nossas vidas De novo a alegria que voltou Nas minhas mãos Você é bela pai, eu não erro que brulho Não vou mais te esquecer E lá você morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E vocês ali de repente se esconderam de nós E onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar E me lembrar Eu só queria te amar Eu só queria te amar Por isso não forro Eu não forro Eu não vou chorrar Eu não vou chorrar Por isso não forro Eu não forro Não vou chorrar Eu não vou chorrar E olha O quando eu choro é com você E você nem pra perceber O quanto te amei Você brincou Você brincou Com os meus sentimentos Te demorou todo momento Mas você nem notou Eu só liguei Eu só liguei pra dizer Entre nós Acabou Quero falar também Que o nosso amor Que o nosso amor Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor Por favor esquece Eu vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso não forro Eu não forro Não vou chorar Eu não vou chorar Por isso eu não vou Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Eu não vou chorar Yeah Por isso eu não vou Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou chorar E não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou chorar E não vou chorar E olha Por quanto eu chorei por você E você nem pra perceber O quanto te amei Você brincou Com os meus sentimentos Te dei amor Todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Entre nós acabou Quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Eu vou dar meu carinho Para alguém que me promete Por isso eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Eu não vou chorar Por isso eu não Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Eu não vou chorar Música Quando o Chico no forró a mulherada fala em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho A pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vai comer na minha mão Quando o Chico no forró a mulherada fala em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho A pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vai comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Vem que com o troco, casca que não tem misera Pode botar whisky nessa mesa aqui agora Só tinha batida, é o esmaiu que elas adoram Eita, que labada de forró Esses moleques fazem o som, lavando a pó Eita, pensando numa bagaceira É muita pegação, esse pinga e cerveja Eita, que labada de forró Esses moleques fazem o som, lavando a pó Eita, pensando numa bagaceira É muita pegação, esse pinga e cerveja Quando o Chico no forró a mulherada fala em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho A pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vai comer na minha mão Quando o Chico no forró a mulherada fala em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho A pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vai comer na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera E vê que cão entrou com o casca que não tem misera Pode botar whisky nessa mesa aqui agora Só tinha batida, é o esmaiu que elas adoram Eita, que labada de forró Esses moleques fazem o som, lavando a pó Eita, pensando numa bagaceira É muita pegação, esse pinga e cerveja Eita, que labada de forró Esses moleques fazem o chão, levanta a pó Eita, pensando numa bagaceira É muita pegação, esse pinga e cerveja Edm gravações, gravando tudo Eita, que labada de forró Opa, paixão demais, hein? Dias atrás E não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer É que você estava linda Eu não parei de chorar E por esse troco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamar pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Fazer ela feliz Ela é toda assim Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamar pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim Fazer ela feliz Ela é toda sua Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau